E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, bem-vindos mais uma vez para um vídeo de HQ. E eu tenho aqui um formatinho muito curioso, Sargento Fury. Muita gente ao ler o nome já associou, mas muita gente dessa nova geração que não conheceu o cara neste formato ficou pensando, ué, mas tem alguma coisa errada. Mas é isso mesmo, meu amigo. O Nick Fury, aquele que você se acostumou a ver nos filmes da Marvel, dos Vingadores, né, o cara do tapa-olho, passou por muitas mudanças ao longo da sua existência, né? Todos nós passamos por mudanças, mas como você pode ver aqui, parece que o Fury passou por ainda mais mudanças que você, né? Eu suponho, na verdade eu tô aqui brincando, né, tirando sarro, mas eu suponho que a maioria das pessoas sabe disso, né? O que eu tenho aqui em mãos é o Nick Fury clássico, né, a primeira versão do Fury, né, quando a Marvel criou o personagem. E eu tenho aqui ele numa época em que ele ainda não havia chegado ao posto máximo do comando, né, ainda não era o manda-chuva da S.H.I.E.L.D. Ele era sargento, mas sempre há algumas pessoas que não tinham esse conhecimento, que não se deram conta, e caso alguma dessas pessoas esteja assistindo, vai achar curioso, mas aqui tá o cara. Claro, um dia o Nick Fury teve uma outra aparência, amigo. É, por incrível que pareça, um dia ele foi um cara branco, caucasiano, bem diferente do cara que você tá acostumado. Essa edição aqui, né, do Sargento Fury, ela é da editora Paladino, né, uma capa simples, cartão. Aqui no expediente vocês vão ver, ó, que ela é de 1972, tem a lombadinha quadrada, mas é daquelas que, apesar da lombadinha quadrada, tinha grampos, ó. Preto e branco. O preto e branco eu não achei, nesse caso, que distoou, tá, apesar de eu estar acostumado com os super-heróis da Marvel como Fury. colorido, eu cresci lendo eles colorido, né, eu tive contato com super-heróis tanto da DC quanto da Marvel em preto e branco, quando comecei a adquirir edições mais antigas, né, das primeiras publicadas no país, mas eu estranhava, eu achava estranho, assim, eu sempre achei estranho ver estes personagens em preto e branco. Mas o Fury, eu não sei porquê, essa edição do Sargento Fury eu não achei estranha, ele tá em preto e branco, parece que o preto e branco casou bem, parece que ficou legal. E era uma capa com um colorido bem legal, com umas ilustrações bem legais, né, era uma... Ele teve alguma restauração aqui, ó, e... Não sei, cara, é aquela coisa de que você põe o olho e se agrada, eu simplesmente me agradei. A editora tinha também publicações do Flash Gordon e do Príncipe Valente. Esse era o Fury mais do que o Fury clássico, é isso que eu acho curioso nessa revista, né. Ele era mais do que o Fury clássico, ele era o Fury quando ele ainda era só sargento e antes de usar o seu famigerado tapa-olho, que é outra coisa que muita gente deve ter estranhado. Sim, este cara é o Fury, cadê o tapa-olho? Ele ainda tinha os dois olhos bons. Aí tá a primeira história, Sargento Fury, alguns morrem lentamente. A arte, cara, era boa, né, não tem expediente nas histórias pra gente saber o nome dos artistas. Eu confesso que eu não sou nenhum especialista em artistas, em os caras que ilustram. Claro, tem alguns desenhistas que você reconhece o traço de cara, outros não. Inclusive tem aqui a arte que me lembrou muito, Jack Kirby. Mas eu não vou querer entrar aqui na ideia de ficar chutando, ah, este é aquele, é aquele outro, ah, eu reconheço essa arte. Não vou, porque eu estaria mentindo, estaria me arriscando a falar bobagem. Não há um expediente pra dizer quem são os artistas, então eu não sei. Mas eu também não sei, não pesquisei, já quero deixar isso bem claro. Eu não sei dizer se essa HQ foi publicada aqui no Brasil em preto e branco. Mas lá fora, na sua versão original, ela era colorida, eu não sei. Porque acontece isso, né, às vezes alguns personagens são publicados aqui no Brasil em preto e branco, em outro formato, mas lá fora eles eram coloridos. Já aconteceu isso e eu não sei se é o caso. Eu só sei que a arte é boa em todas as histórias, é uma arte muito bem feita, são belos artistas. É o padrão Marvel, né, já desde aquela época. A revista é de 1972 e as histórias são ainda mais antigas, são de períodos anteriores. O sargento Fury vive suas aventuras ali na Segunda Guerra Mundial. Então tem muita coisa que segue o período, entendeu? Tipo, ele tá enfrentando japoneses, ele tá enfrentando nazistas, aquelas patriotadas da época, né, típica da época, né, e típica dos americanos. Até hoje tem essas patriotadas aí, né. Mas naquela época com muito mais força, né, naquela época se você tivesse que ter um inimigo que ameaça a nação, esse inimigo seriam os alemães, seriam os japoneses e a revista inteira, é claro, é assim. Mas, cara, eu sempre comento aqui com vocês quando eu mostro edições antigas sobre o quanto os roteiros são bem mais simples, bem menos intrincados do que o que nós temos hoje em dia. O que na maioria das vezes eu não acho ruim, porque na minha opinião, sempre deixo claro, esta é a minha opinião. Hoje em dia os caras entendem como intrincar um roteiro, como torná-lo um roteiro denso e interessante, inundá-lo com um monte de dramalhões que muitas vezes me chateiam demais, né. E antigamente não tinha isso. Algumas vezes se pecava pela simplicidade absurda. Muita coisa era simples demais e era até cômica. Mas os roteiros das histórias dessa edição do Sargento Fury, cara, são bons, são boas histórias, são gostosas de ler, são muito bem escritas e muito bem ilustradas. E o Preto e Branco casou muito bem. O Preto e Branco ficou perfeito, pelo menos pra este aqui que vos fala. Vim aqui com uma espécie de apêndicezinho com comentários sobre a Primeira Guerra Mundial. O tema da revista, a ideia era pra ser, né, falar de guerra de soldados. É uma publicação mensal e é o número um. Não sei dizer se houveram outras edições do Sargento Fury. Um tempo atrás eu tava conversando com um amigo e ele me comentou isso. Ele disse, ah, você muitas vezes mostra as suas revistas e você fala, ah, não pesquisei pra saber se tinha isso. Não pesquisei pra saber se tinha aquilo. Não pesquisei pra entender quantas edições tiveram e tal. Você não acha que devia fazer isso? E, cara, eu vou ser sincero com vocês. Não, eu não acho. O intuito desse canal é mostrar a minha coleção, passar as minhas impressões sobre o que eu tenho nessa coleção. O quanto elas me divertiram, o porquê eu gosto de ter. Eu já tive um outro canal aí. Algumas poucas pessoas que acompanham este canal sabem disso. E esse canal era todo voltado pra pesquisar, né. Tinha muita pesquisa envolvida. Eu passava muito tempo pesquisando, depois muito tempo montando roteiros. E eu não quero que este canal aqui tenha sequer sombra de ser parecido com aquele. Então, eu não me dedico a pesquisa nesse canal. Eu não me dedico a ficar passando informações técnicas a respeito de nada. Eu me dedico a mostrar o que eu gosto e a dividir as coisas com vocês, as coisas que me divertem, as coisas que eu acho legais. É simples assim. Então, não. Eu não pesquisei pra saber quantas publicações tiveram dessa edição do Sargento Fury. Se durou mais tempo, se não durou. Quem eram os artistas envolvidos. Eu não pesquisei. Eu apenas vi essa revista. Eu achei curioso demais. Eu percebi que eu não podia deixar de adquirir. Comprei na hora. Foi uma das melhores compras que eu fiz. Ela é muito legal. Como eu disse, tem muito boas histórias. Muito boas. Principalmente se considerar a época. E a arte é fantástica. Aqui um anúncio do meu herói predileto. O Fantasma. É o meu herói predileto, mas curiosamente ainda não tem vídeos dele no meu canal. Mas logo vai ter, porque eu tenho, é claro, muitas histórias, muitas edições do Fantasma. Aqui a arte que eu falei, que me lembra o Jack Kirby. Não sei dizer se tem alguma coisa a ver. Provavelmente não, mas... Porque como eu disse, eu não tenho essa capacidade tão grande de reconhecer traços. Embora sempre tenha achado a arte do Kirby inconfundível. Mas essa daqui me lembrou. A revista vinha com uma coisa, né, que naquela época era muito comum. Esses joguinhos. Aqui tá até com o Denis, né, o Pimentinha. Nada a ver numa revista de guerra, mas tudo bem. Nessa época tinha muito essa coisa de passatempo. Muita essa coisa das páginas horizontais, ó. Que eu também, na verdade, não me agrada muito, né. Mas era uma coisa que na época tinha muito. Não sei se os caras achavam que assim iam conseguir passar uma imagem melhor do quadro. Do que o desenho tava tentando mostrar na história. Mas tinha muito. O Sargento Furry aqui tinha um grupo, né. O Dundum tava presente. Vocês devem ter visto. Até não mencionei isso. Mas ele tá presente, né. Ele tá... Já tá aqui na capa, né. Ele tá presente em todas as histórias. O nosso querido Dundum. Dundum. Eu, pra ser sincero, não lembro se hoje em dia ele ainda é um personagem que aparece nos quadrinhos da Marvel. Porque eu não acompanho mais os quadrinhos contemporâneos. Os quadrinhos de hoje em dia. Mas, gente. Fica aí o registro. Pra você que, por acaso, não sabia que um dia o Nick Fury foi muito diferente do que você conhece hoje em dia. Bom, ele mudou muito, gente. Mudou muito mesmo. E um dia foi até Sargento. Quem gostou, deixa like. Um dia foi até Sargento.